Selecione um balão volumétrico com o volume apropriado. Antes da utilização do balão volumétrico, deve proceder-se à sua lavagem com o solvente, que será usado na preparação da solução. Adicione alguns mililitros de solvente ao balão e feche-o com a tampa. Agite e inverta várias vezes o balão para assegurar uma lavagem completa de toda a superfície do mesmo. Remova o solvente para um recipiente de restos, repetindo o processo descrito anteriormente mais uma vez. Prenda o balão com uma garra e posicione um funil de vidro sobre o mesmo sem tocar na boca do balão. Para um gobelé, pese a quantidade necessária de sólido, usando uma balança analítica. Adicione uma pequena quantidade de solvente suficiente para dissolver todo o sólido pesado. Transfira quantitativamente a solução para o balão volumétrico. Lava as paredes do gobelé e do funil com pequenas quantidades de solvente, adicionando-as ao balão, evitando perdas do composto. Adicione cuidadosamente solvente e, quando o nível de solução estiver um pouco abaixo do traço de referência, suspenda a adição do mesmo. Retire o funil e agite com o balão fechado o seu conteúdo. Use uma pipeta de plástico para completar o volume pretendido, isto é, até a parte inferior do menisco, se encontrar ao mesmo nível do traço de referência. Coloque a tampa no balão e agite-o várias vezes, de forma a homogeneizar a solução. Coloque a tampa no local e agite-o jakim pas Santo lindo. Apenas o tempo é o período da rueda e agite-o para cooperar. Obrigado.